Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Juliano, representante das facas SG de Gramado. Temos alguns produtos aí, facas em aço cirúrgico, aço carbono, temos facas em aço damássico também, todas as facas com garantia vitalícia de fábrica. Aço damássico, todas elas podem ser personalizadas a laser, na hora, e todas com garantia vitalícia de fábrica. Tá. Qual é o produto de lançamento para expor o Inter este ano? Lançamento é a nossa faca Scamu, que já foi um estouro de vendas agora, com lançamento nos últimos dias. Ela vem, inclusive, nessa caixa de madeira. Ela é uma faca, vou mostrar para vocês aqui, da lâmina malhada. Uma faca em 10 polegadas, um ótimo teor de corte. Uma faca de 3 milímetros de espessura. Já acompanha a caixa, um ótimo produto. E este kit aí, que eu estou olhando aí, bonito aí. Nós temos o kit Cachaça, que é da Weber House. É uma cachaça de sete madeiras, com prêmio em sete países. Uma cachaça artesanal, junto com uma faca. Temos depois também talheres, em aço cirúrgico, em resina. Temos kits petisco, com garfos em alumínio. Mini facas. E variedade de produtos, como secos churrasqueiros. Tudo o que você precisa para o seu churrasco e o dia a dia. Conta um pouco da história, como tu comentou neste projeto. Na verdade, eu sou representante da ESG. O Marcel, que é o proprietário da foto, junto com o pai dele e o seu Ângelo, foram que começaram a ESG Facas. Hoje, uma empresa centenária, que passou de geração para geração. Começaram fazendo ferramentas manuais. E hoje, o foco deles é na produção de facas na cotelaria. E hoje, uma das empresas que me unem em questão de qualidade de produtos na cotelaria. Pode tentar ter o contato e um condito que o pessoal tenha adquirido o produto aqui na Expo Inter. Eu sou o Juliano, sou representante das facas ESG. Vou estar nesse container. A gente também está em um outro container e a loja física da ESG. Estamos com três lojas aqui dentro do parque, prontamente para atendê-los da melhor forma possível. Tanto eu, como meus colegas, vamos tentar dar o atendimento da melhor forma possível a vocês. Muito obrigada. Obrigado.